Olá amigos e bem-vindos a mais um vídeo deste lindo jogo. Sem mais delongas, vou te dizer onde você pode comprar a sua primeira vara de pesca e como usá-la. Primeiro, você precisa ter 500 moedas de ouro para poder comprar. Para isso, veja o meu vídeo com dicas para te ajudar a conseguir mais ouro logo no início do jogo. Depois, vá até o mapa da praia, The Beach e entre na loja. Lá dentro, é só usar a loja para comprar a sua vara de pesca. Para pescar é muito simples. Encontre a sombra de um peixe ou cardome e, em direção a ela, lance a linha até ver o quadradinho verde. Depois, é só esperar que o peixe morda a isca, vendo o balãozinho com um ponto de exclamação. Se você estiver usando o mouse, é só deixar pressionado o botão esquerdo para dar força e soltar para lançar a linha. Com o controle, é igual, mas usando o botão X. Atenção, se você não tiver energia suficiente, não vai conseguir puxar o peixe. Por isso, sempre preste atenção se você tem energia para pescar. Pescando a sombra de um peixe, você receberá um peixe e, pescando a sombra de um cardome, você receberá mais peixes, mas também vai consumir mais energia. Espero que este vídeo seja uma boa ajuda. Deixe o seu like para eu saber e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!